Oi gente, boa noite. O meu nome é Thaís, eu sou das Faculdades Idaã. A partir de agora, essa aula vai estar sendo gravada e quem não conseguiu assistir agora, ou se vocês quiserem assistir novamente depois, vai estar disponível no nosso canal do YouTube, que é Faculdades Idaã. E a partir de agora o professor César vai dar início à aula. Eu vou manter vocês todos mutados, conforme vocês quiserem falar, é só sinalizar ou vocês mesmos desmutarem, tá bom? Boa aula, professor, qualquer coisa, eu tô aqui. Ok. Marlene, Radisson e Rayane, vocês sabem como desmultar o microfone pra fazer as perguntas de vocês, né? É só clicar no íconezinho do microfone, tá bom? Ok. Ok, tá bom. Então vamos lá, gente. Eu vou abrir aqui um pouquinho a tela da nossa primeira aula. Eu sou o professor César, sou professor dessa disciplina, da especialização de vocês do Idaã. Eu vou abrir um pouco a nossa tela aqui da primeira aula, pra que a gente possa ir transcorrendo aqui direitinho. Qualquer coisa, vocês me interrompam, pra que a gente possa tirar as dúvidas, tá bom? A nossa primeira aula, ela vai falar aqui, do módulo de tutoria D, tem essas quatro divisões pra essas quatro aulas, né? A primeira é sobre essa nova cultura docente, em EAD, o tutor e a tutoria. E o novo conceito de tutor e orientação acadêmica, tá? Pra que antes da gente começar a discorrer um pouco sobre o que é tutoria, é interessante que a gente saiba que a educação à distância, os primeiros relatos do início da educação à distância ocorrem em 1728, em Boston, nos Estados Unidos. É um concurso de correspondência de taquigrafia, era usado a correspondência via correios pra que esse concurso acontecesse. Em 1833, aconteceram os primeiros registros de EAD na Suécia e depois em 1840 na Inglaterra. Já aí, a partir do século XIX, houve uma expansão pra Japão, Noruega, Austrália, Argentina, enfim, demais países. No nosso país, aqui no Brasil, os registros são de 1904, com o curso de didatilografia que as pessoas tinham acesso através do jornal impresso, que era o Jornal do Brasil. O EAD vem acompanhando a evolução das tecnologias ao decorrer da nossa história, né? Na década de 20, os cursos já usavam a radiodifusão. Então, os alunos, no determinado horário e tempo, já ficavam ali a postos próximo do rádio pra poder acompanhar esses cursos, ao invés da correspondência via carta, como acontecia outrora. Em 60 e 70, surgiram várias iniciativas de EAD pra ampliar o acesso à educação. E, no final de 1970, lá em Brasília, começou a primeira experiência em EAD para cursos superiores. Um artigo da Veja, publicado em 2018, com dados de 2016, já nos mostrava que, no Brasil, havia mais de um milhão e meio de alunos matriculados em cursos em EAD. Então, isso é pra gente mostrar um pouquinho a história dessa modalidade de ensino, tá? E também pra que a gente perceba que isso vem acompanhando a evolução tecnológica que acontece ao decorrer da nossa história. Nesse conceito, eu gostaria de compartilhar com vocês, e na nossa sala virtual existe esse vídeo, mas eu gostaria de passar pra vocês um pedaço dele, que é um vídeo que vai nos demonstrar um pouquinho sobre isso, que é o vídeo da metamorfose ambulante. É bem interessante aqui, eu vou abrir aqui pra que a gente assista um pouquinho. Tá todo mundo vendo a tela direitinho do vídeo aí, né? Sim, eu sim. E aí Amém. 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 Eu prefiro ser, essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Amém. Tudo sobre o que é o amor, dobre que eu nem sei quem sou, se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou, se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor, lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor, eu sou um ator. Já vou chegar, ao ontem já digo no instante, eu quero viver, nessa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor. Sobre o que é o amor, lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor, eu sou um ator. Eu prefiro ser, essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Marlene? Tchau, tchau. Tchau, tchau. É verdade. É interessante, de fato, esse vídeo, porque ele nos mostra alguns aspectos que são importantes para a gente analisar quando a gente fala também em AD e nesses avanços tecnológicos. Primeira coisa que aparece no vídeo ali, o tema do vídeo, ele traz como tema a música do Raul, que é metamorfose ambulante. Metamorfose é estar sempre em transformação, correto? Então, assim, a educação tem que estar sempre em transformação. Olha o que nós estamos fazendo agora. De uma hora para a outra, os educadores tiveram que se reinventar dentro da educação. As escolas estão paradas, as universidades estão paradas, os cursos livres estão parados. Então, precisou, de uma hora para a outra, que todo mundo se reinventasse e todo mundo ali dentro desse contexto que a gente tem vivido dessa pandemia no mundo inteiro, todo mundo precisou dar uma nova roupagem para o trabalho que desenvolve. Então, se nós não tivéssemos esse suporte tecnológico, isso talvez não seria possível. E aí a gente ficaria com um prejuízo muito grande. Então, as várias tecnologias que aparecem ali no vídeo, apareceram computadores, celulares, tablet, iPad, enfim, essas várias tecnologias, elas nos ajudam nesse processo educacional à distância. E aí transformam a vida de um povo como aquele povo primitivo ali, transformam a vida deles no dia a dia. Vocês viram que, através das ferramentas tecnológicas que eles tinham em mãos, eles foram se reinventando nas atividades do dia a dia. Então, esse é um ponto interessante também. Outro ponto interessante são as diversas e diferentes formas de fazerem as atividades mais caseiras que eles tinham ali. E essa forma nova de fazer diferente é o que vai movimentar e movimenta ao longo dos anos da inovação o que a gente entende por educação à distância. Veja bem, lá atrás, em 1728, quando tudo isso surgiu em Boston, essas aulas aconteciam através das correspondências. E aí isso vem avançando de acordo com a tecnologia. Vocês devem lembrar muito bem também do que a gente tinha aqui no Brasil, uma corrente muito grande do Telecurso 2000, né? É também um exemplo dessa educação à distância, que é um exemplo dessa inovação tecnológica, né? Mas, então, vamos lá. Dito tudo isso e feito tudo isso, eu gostaria de ouvi-los também, porque eu queria saber de vocês, se vocês tinham algum conceito, alguma ideia do que é tutoria. Tutoria. O que seria tutoria para vocês? Eu vou abrir aqui o microfone, Marlene e Radisson, e aí eu quero ouvi-los e a Raiane pode participar ainda pelo nosso chat. Eu entendo que a tutoria é um facilitador de conhecimento. Ele estaria facilitando de uma forma online, né? Facilitando o nível de conhecimento se tornar prático, mas de forma conectada via internet. Certíssimo. Marlene, quer contribuir um pouquinho? Só tem que abrir o microfone, Marlene. Eu entendo que tutoria é aquele que vai nos acompanhar, né? O responsável que vai nos ajudar, nos apanhando, orientando. É a função de um pedagogo anteriormente, né? Muito anterior. O papel do pedagogo, hoje, temos o tutor. Ele que vai nos acompanhar, nos orientando. É que a gente não se sente sozinho, né? Nesse momento, a gente precisa estudar sozinho, ser autodidata, mas ter alguém que nos acompanhe, que nos oriente. É o tutor. Ou seja, que não nos deixa sozinha. Marlene, você falou algo bem interessante, né? Esse tutor, ele é o que o pedagogo sempre foi na escola lá atrás, né? Exatamente. Lá no tempo do... E, assim, de fato, é isso mesmo. A tutoria, ela nada mais é do que... No caso, seria o papel do pedagogo no tempo do vídeo, lá do início da pedagogia. Isso, isso mesmo. Isso mesmo, isso mesmo. Então, a tutoria, ela é essa facilitação mesmo dessa comunicação com esse aluno do EAD. Não está errado a linha de pensamento. A linha de pensamento está certíssima. É ser essa facilitadora, ser esse orientador que vai te ajudar ali no teu dia a dia. Nas tuas dificuldades e dúvidas desse processo, que é um processo novo para muita gente, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, que eu acho que a Rayane mandou para a gente um chat aqui. Olha aqui, a contribuição da Rayane que também é muito interessante. Na tutoria, o professor tira as dúvidas de um grupo e os tutores acompanham e comunicam-se com seus alunos de forma sistemática. Perfeito, né? É exatamente isso. Esse trabalho de tutoria é a orientação desse acesso e orientação a esses conteúdos estudados via educação à distância, não é de outra forma, não. E dentre essas mudanças que ocorrem nas dimensões e nas tecnologias, elas vão entrando dentro da área da educação e vão contribuindo muito para esse trabalho. Você pensa, a gente percebe hoje que um número muito grande de alunos se matriculam nos cursos à distância por não terem essa... por não terem agenda, não terem tempo de estar ali diretamente dentro da sala de aula a todo momento. Então, é natural que a educação à distância seja para esse aluno que quer fazer um curso de graduação ou de pós-graduação seja uma saída para ele. Então, vamos aqui avançar um pouquinho. Bom, então, o tutor em EAD ele é esse facilitador do conteúdo, ele é a pessoa que faz essa ponte entre o aluno e a instituição de ensino, não é? Ele é essa pessoa que orienta para que o aluno tenha acesso correto às suas dúvidas, orienta para... nos seus trabalhos, nas suas diversas avaliações, nos seus diversos exercícios, faz esse link com o aluno para que ele não se sinta sozinho nesse processo de educação. A Marlene falou ainda há pouco que, às vezes, precisa ser um pouco autodidata, realmente precisa, mas precisa também de uma orientação correta. E o papel do tutor em EAD é esse, é de dar a orientação correta para aquele aluno, de ajudá-lo, de estimulá-lo, de ser seu orientador de fato. Orientar de fato é você atender bem, é você atender o aluno com seriedade, atender o aluno da forma que ele precisa para que ele tenha as suas dúvidas esclarecidas e possa desempenhar um excelente papel dentro da sua faculdade, da sua graduação ou da sua pós-graduação da atividade que ele está desenvolvendo ali. Esse novo conceito de tutor, ele vem justamente nos dizer isso. Além de instrutor, é orientador da aprendizagem e faz a ponte de conhecimento entre o estudante e a instituição. Não tem como o aluno de EAD ter sucesso se o orientador dele, se o tutor dele não fizer o seu papel com maestria. É preciso sim que o tutor em EAD faça o seu trabalho com maestria, faça o seu trabalho com competência para que ele possa ajudar aquele aluno da forma que a gente precisa que seja de uma forma eficiente e eficaz. A gente tem algumas definições aqui de tutor dentro dos nossos dicionários. É o indivíduo encarregado de tutelar alguém, é protetor, é o seu defensor. Em formas alternativas de ensino, é aquele designado como professor de outros alunos. Exerce tutela sobre alguém, cuida, protege, para, defende. O tutor é destinado ao professor que se ocupa de ensinar o aluno a aprender, a aprender, especialmente na abordagem denominada aprendizagem baseada em problemas. então o papel do tutor é ensinar este aluno a aprender. Você pensa, nós temos os nossos atendimentos em tutoria, eu faço muito atendimento em tutoria também pela Cominter, naquele determinado momento o aluno chega ali com todas as suas dúvidas, mas grande parte do dia esse aluno vai estar sozinho em casa e ele não tem às vezes aquele canal 24 horas disponível para falar com o tutor dele. Então a gente precisa ajudá-lo a aprender a aprender porque no momento que ele estiver sozinho na sua casa, no seu computador, no seu tablet, fazendo as atividades da sua graduação ou da sua point, nesse momento ele vai lembrar do que aquele tutor com que ele teve aquele tempo para tirar a sua dúvida, ele vai lembrar do que ele foi dito naquela hora. Se torna um novo educador, esse tutor ele é esse novo educador, é preciso estar antenado às tendências da educação online para se adequar na melhor maneira possível às necessidades e anseios desse aluno. Eu sempre digo que o aluno ele está muito à frente da gente e para que a gente possa atendê-lo melhor, a gente tem que dar um passo à frente dele. Então, esse novo educador, esse tipo de educador, ele precisa estar antenado às tendências educacionais do momento, isso não pode deixar passar, e as novas tecnologias, as novas ferramentas que compõem a educação à distância. é também o tutor o responsável por incluir processos otimizados da autoavaliação do aluno na sua atuação no seu curso. É função do tutor buscar formas diversas e inovadoras para fazer com que o aluno pense de forma crítica. O tutor ele não está, ele não pode se eximir dessa responsabilidade de inserir isso no seu aluno. É um papel fundamental da tutoria, tá? A tutoria, ela também pode ser vista como espaço e o momento onde o indivíduo necessita de informação, orientação e ajuda. A gente recebe diariamente nos nossos atendimentos na tutoria alunos que chegam com diversas dúvidas, com diversas situações que eles precisam da nossa ajuda e precisam de esclarecimentos para que não conduzam nada de forma errada dentro do processo de ensino e aprendizagem dele. Você imagina no nosso dia a dia na escola no momento presencial a construção do processo de ensino e aprendizagem no meio dessa construção acontecem algumas falhas. alguns alunos não conseguem construir a contempo o seu processo de ensino e aprendizagem. Você imagina a distância se esse tutor não fizer esse papel com muita responsabilidade o aluno vai se sentir mais sozinho ainda e é quando esse aluno se sente sozinho que esse aluno desiste do curso. Então, o tutor ele precisa facilitar e ele precisa estar à disposição desse aluno para que ele não desista do curso dele para que ele não se desestimule porque a gente pensa às vezes quando a gente estuda sozinho estuda à distância a gente pensa que a gente está ali sem nenhum auxílio sim. Então, é nosso papel em contributores desenvolver nesse aluno essa desenvolver esse aluno essa importância que ele tem a importância que ele tem no processo de ensino e aprendizagem e despertar nele que nós estamos ali à disposição para ajudá-los no que for necessário para que ele produza com qualidade ali dentro da faculdade dentro da graduação ou da pós-graduação. Esse processo de tutoria ele é primordial é preciso fazer com muita responsabilidade não tem outra forma. O bom tutor ele resulta de uma combinação bem simples de talento com os ganhos de uma boa formação. A tutoria ela deve ajudar a interagir a integrar desculpa esse conhecimento e as experiências nos diferentes âmbitos educacionais e profissionais. Esse desenvolvimento da função tutorial é o que vai assegurar que a educação seja integral e personalizada não sendo ali uma simples instrução ou apresentação de conhecimentos. então se não existe um trabalho de tutoria em meio às experiências e em meio ao conhecimento ele vai se transformar num simples método de ensino. E não é isso que a gente deseja que a tutoria se transforme. a tutoria ela tem que ser orientação tem que ser competência para que o oriente de no meu aluno e conhecimento do EAD e das tecnologias que nos ajudam aí na educação dos avanços da tecnologia educacional. A gente aumenta um pouquinho aqui para que a gente consiga visualizar melhor. Olha aqui competências necessárias o tutor em AD ele tem que ter um conjunto um conjunto de habilidades atitudes aptidões capacidades e conhecimentos. Esse conjunto precisa funcionar muito bem para que ele atenda muito bem o seu aluno. Ele precisa ter habilidades habilidades como saber conhecer saber fazer conviver e saber ser. Precisa de responsabilidade precisa se planejar precisa ter um planejamento pedagógico um planejamento tecnológico também acompanhar e avaliar. Não tem como ser um bom tutor se eu não me planejo se eu não me planejo por exemplo uma coisa bem simples que são meus agendamentos para atender meus alunos eu preciso me planejar para fazer esses agendamentos eu preciso me planejar porque eu preciso atender bem aqueles alunos que vão me procurar e as competências necessárias quais são essas competências necessárias são as competências cognitivas as competências técnicas eu preciso dominar a ferramenta que eu estou utilizando para poder passar para o meu aluno segurança no que ele precisa fazer competências comunicativas eu tenho que estabelecer um bom diálogo com o meu aluno para que ele para que ele ele possa tirar suas dúvidas com esse tutor e tirá-las da melhor forma possível e suporte social essas competências são indispensáveis para um bom tutor até aqui está tudo bem Radisson Marlene Rayane quer fazer alguma pergunta alguma dúvida eu vou engatando falando e aí se quiser me interromper pode interromper tá ótimo que bom então vamos lá vamos ver aqui a Rayane qual é a resposta dela ah perfeito Rayane vamos para frente aqui aí quando a gente fala das competências necessárias a gente também vai falar um pouquinho é das competências desse aluno é atitudes aptidões capacidades e conhecimentos esse conjunto também é importante para o aluno do IAD as habilidades também são importantes olha saber conhecer saber fazer saber conviver e saber ser a responsabilidade para esse aluno do IAD disciplina na leitura pesquisas e estudos o aluno de IAD ele precisa ter muito mais disciplina com os estudos dele do que o aluno que estuda uma sala presencial porque esse aluno do IAD é ele que vai determinar o tempo que ele vai estudar a hora que ele vai estudar o dia que ele vai estudar e é nesse momento que o tutor tem um papel primordial também o tutor precisa orientar muito bem esse aluno por essa disciplina e mostrar para esse aluno que essa disciplina com os estudos dele vai resultado lá no final num bom aproveitamento do seu curso ou daquela disciplina planejamento de acordo com o calendário do curso dentro da Uninter por exemplo que é de onde eu faço parte a gente tem uma programação por exemplo 40 dias para apresentação de um trabalho ao longo desses 40 dias que fica aberto o aluno pode tirar as dúvidas o aluno pode nos procurar a gente vai o orientando para a construção do trabalho dele só que se ele não fica atento esses dias passam e ele não apresenta o bom trabalho então ele precisa ter planejamento para não perder os prazos e as datas dentro desse processo do EAD e aí também entra o tutor para ajudá-lo para lembrá-lo para lembrá-lo de vez em quando que ele tem que ele tem prazos a cumprir que ele não pode deixar de apresentar as suas atividades então o aluno do EAD ele precisa ter esse compromisso muito maior e as competências necessárias são competências de organização aí nós temos responsabilizar-se pela aprendizagem organizar o seu tempo para estudo ter postura ativa e criativa precisa ser um aluno questionador com uma boa comunicação para posicionar-se para participar e para refletir e ter técnicas que é utilizar as ferramentas do seu curso bom aqui nós temos uma definição todos os elementos capazes de responder um aluno no grupo todos os elementos capazes de responder um aluno ou grupo de alunos conhecidos perdão precisa antes durante e depois do processo de aprendizagem isso é defendido desculpa gente a referência a esse aluno ou grupo de alunos é relevante para que a tutoria para a tutoria porque os tutores conhecem os seus alunos e fazem a diferença de contraste com os elaboradores de materiais em alguns cursos que podem conhecer as características gerais desse aluno mas nunca poderão se encontrar com eles então assim é importante que a gente faça também um pouquinho desse processo para um tutor as competências como a gente já vem aí explanando é a comunicação motivação e a capacidade de resolver os problemas não sei se vocês já tiveram acesso a assistir o vídeo que a gente fez um pouquinho sobre a aula mas a gente fala bastante sobre isso que essa comunicação tem que ser uma comunicação muito eficiente o tutor precisa motivar esse aluno a gente precisa estar sempre ali com alguma ferramenta para motivação a gente usa muito o grupo de whatsapp fala muito com esse aluno através dessa ferramenta para que ele possa se sentir importante nesse processo e não se sinta desamparado e também a gente precisa ter essa competência para resolver os problemas que chegam de diversas formas e diversos problemas que são apresentados por alguns alunos com o orientador acadêmico o tutor ele precisa desenvolver as suas competências para essa formação que se encontram alicerçados na relação de teoria e prática de ensino e aprendizagem de ação e reflexão o tutor orientador em formação ele acompanha e atua as várias fases características do desenvolvimento de distância e das ações à distância a saber tem o planejamento pedagógico e tecnológico acompanhando as avaliações das atividades dessas etapas do curso à distância então não tem como o tutor fugir desse papel de orientador acadêmico dentro da tutoria aí a gente vai falar um pouco sobre atividade acadêmica que são as prioridades das questões referentes à aprendizagem e o foco na atenção na obtenção das competências requeridas tanto no tipo cognitivo quanto na aplicação prática desse trabalho referente à ação didática ela é uma estratégia é definida como estratégia didática porque apoia a aprendizagem desse estudante o papel de apoio nesse processo de aprendizagem ele é fundamental para que o aluno tenha ali o sucesso dentro do curso que ele está desenvolvendo precisa ter estratégia metodológica dentro da tutoria para que esse aluno possa para que a gente possa possibilitar nesse processo a integração de recursos pedagógicos e o esclarecimento das dúvidas e as orientações e as resoluções de diversos problemas que a gente vai ver aqui um pouquinho à frente também essa nossa tela a gente vai conseguir vocês estão com alguma dúvida alguma coisinha ou posso seguir aqui pode seguir então vamos lá olha aqui essa tela ela é bem interessante o tutor ele não é em hipótese alguma fiscal desse conhecimento não substitui o professor presencial mas precisa estimular a autonomia desse aluno o tutor ele precisa ser disponível para o atendimento ao aluno não tem como a gente não está à disposição do aluno no curso de EAD esse aluno ele vai ter ali o momento da dúvida ele vai precisar entrar em contato com o tutor e ele vai usar uma ferramenta seja ela o whatsapp e-mail não sei o próprio telefone a própria ligação para que esse tutor esclareça ali naquele momento as suas dúvidas então ele precisa estar disponível para esse atendimento ele precisa ser dinâmico nos encontros presenciais a gente tem alguns momentos presenciais dentro da dentro da da faculdade em EAD vou usar como exemplo o Inter novamente a gente tem alguns momentos que a gente faz ali presenciais com o nosso aluno e a gente precisa dar uma dinamicidade muito maior para esse momento para que ele não não se sinta fora desse fora desse dessa não se sinta fora do do movimento que ele está vivenciando ali não se sinta aquém do processo da sala de aula da sala de aula como sala de aula virtual acho que ele não fique fora desse processo precisa ser dinâmico nesses encontros quebrar as barreiras de encontrosamento esse aluno às vezes ele é muito introspectivo e quebrar essa barreira é quebrar entre os colegas e entre o próprio aluno e o tutor às vezes como não existe aquele aquele momento diário presencial é muito mais muito mais difícil esse aluno se relacionar se relacionar com seus colegas e com seu tutor então é preciso quebrar essa barreira e a dinamicidade nesses encontros nos ajuda muito nisso o tutor ele precisa ter domínio do AVA o AVA é o nosso ambiente virtual de aprendizagem eu vou abrir um aqui para vocês darem uma olhada também esse momento que a gente está fazendo também é um ambiente de aprendizagem então ele precisa ter esse domínio ele precisa ter conhecimento do conteúdo não tem como ele vai explicar para o seu aluno como ele vai mexer dentro do dentro do ambiente virtual ele precisa ser o maior conhecedor daquele ambiente para mostrar com segurança para aquele aluno onde ele vai clicar para ver essas avaliações onde ele vai clicar para verificar o seu rendimento onde ele vai clicar para fazer a sua prova clicar para ver o seu trabalho então ele precisa ter esse conhecimento muito amplo dentro do ambiente de aprendizagem ele precisa ter mais autonomia em relação a condução das matérias e disciplinas aí ele precisa ter especialização em tutoria e na área do curso que ele vai trabalhar tem função de ajudar os alunos a disciplinar essa metodologia de AD então a função do tutor também é a de fazer de ajudar o aluno a manter essa disciplina é ajudar tentando encontrar uma forma e é uma forma às vezes individual mesmo de como eu vou ajudar o aluno X nos seus horários de estudo ah ele tem o que à disposição ele tem amanhã para ele estudar então no horário da manhã a gente vai tentar de uma forma ajudá-lo para que naquele horário não sei de sete às nove da manhã seja um horário para que todo dia de sete às nove da manhã ele estude ele faça as leituras que tem que fazer na plataforma ele faça as pesquisas que tem que fazer as atividades que tem que fazer então o tutor ele ajuda nesse processo da disciplina a metodologia do EAD que eu volto a dizer para vocês é muito nova para quem se inscreve dentro para quem se inscreve num curso à distância tem que guiar os seus alunos nos seus estudos explorando os conhecimentos precisa fazer isso ordena um ritmo de estudo dos seus alunos utilizando-se aí ele vai se utilizar dos e-mails para essa comunicação ele vai se utilizar dos chats ele se utiliza do telefone de um mapa conceitual como esse que a gente está fazendo dos podcasts de blogs enfim ele vai ele tem essas várias ferramentas para ajudar o aluno a ordenar o seu ritmo de estudo na sua casa o tutor ele deve deixar critérios claros de avaliações se ficar muito bem estabelecido com o aluno apresentar meios alternativos de estudos aí a gente tem que estudar de casa tem materiais complementares questionários extras então eu preciso mostrar para o meu aluno onde ele pode buscar outros conhecimentos além do material que está sendo mostrado para ele ali no ambiente virtual e ele não deve hipótese alguma impor o seu ponto de vista como sendo único a gente trabalha com uma pluralidade de pensamentos uma pluralidade de pessoas de várias formas de várias cabeças ali pensantes ao mesmo tempo então eu não posso impor enquanto eu estou a minha verdade como sendo uma verdade absoluta o nosso aluno será que existe algum aluno típico de IAD nós não podemos afirmar que existe um aluno típico dessa modalidade mas existem características comuns que nós devemos ter em mente e aqui a gente abre rapidinho eu vou dar alguns exemplos para vocês características do aluno em IAD por que esse aluno é um aluno de IAD olha adultos com vidas ativas e vários compromissos familiares e profissionais o que é que implica para esse aluno pouco tempo para estudar e outros compromissos podem interferir nos calendários de estudos outra característica pode estar afastado do ensino formal há algum tempo a gente tem muita essa realidade dentro do IAD e o que é que isso implica podem precisar de uma orientação a mais acerca do processo de aprendizagem formal uma outra característica que a gente apresenta aqui são frequentemente desinteressados nas implicações da aprendizagem nas suas vidas e trabalho e a implicação para isso mais suscetíveis de estarmos motivados para continuar a estudar então o perfil para esse aluno fechado não existe esse perfil fechado para ele e aqui a gente tem um pequeno exemplo eu vou até tentar passar para vocês também um outro exemplo aqui da importância do apoio do tutor isso aqui foi uma demonstração de um aluno falando um pouquinho sobre a importância do tutor dentro do processo dele de ensino da aprendizagem ele fala aqui do apoio contínuo no processo da aprendizagem no feedback gente o tutor online o tutor em AD ele precisa dar feedback para o seu aluno seu aluno te levou ali algum questionamento te levou alguma alguma pergunta te levou alguma sugestão alguma dúvida você precisa dar o feedback para ele você precisa responder ele não pode ficar sem a resposta porque ele vai se sentir sozinho e se ele se sente sozinho se sente desmotivado ele desiste do curso aí ele fala aqui do feedback sobre o trabalho dizendo que o ajudaram muito a concluir o curso dele e ele faz aí uma série de elogios a esse trabalho de tutoria olha lá o profissão tutor ele não precisa ser um profissional com capacidade técnica fora do comum não é nada de outro mundo tá mas ele tem que ter formação e sensibilidade quanto a educação integral que o leva a orientar para uma melhor formação pessoal então ele não precisa ser nenhum PHD mas ele precisa ter essa sensibilidade principalmente essa sensibilidade de que ele vai interferir muito mais na formação de outra pessoa antes de eu passar para mostrar para vocês o ambiente virtual de aprendizagem eu vou tentar colocar aqui para a gente um depoimento de um aluno de um aluno nosso da própria rede da Uninter aí eu vou abrir aqui um ambiente virtual e vou abrir para vocês logo depois esse 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 depoimento ó esse aqui é o Univirtus da Uninter tá eu mostro o ambiente virtual de aprendizagem eu vou abrir aqui para que vocês tenham um conhecimento um pouquinho de como que ele funciona olha a hora que ele pede para eu renovar só um minutinho aqui para a gente fazer logo isso pronto ó esse aqui é o ambiente virtual de aprendizagem da da Uninter tá é e aqui dentro eu vou mostrar para vocês algumas o meu vai aparecer como tutor né mas para o aluno aparece mais ou menos da mesma forma tá bom então olha vou mostrar aqui para vocês olha dentro da da nossa plataforma aqui vem meus cursos olha aqui existe nessa primeira aba onde é onde o aluno vai acessar o seu curso tá aqui olha tem meu curso aqui tem vários cursos vários cursos que eu preciso que eu tenho que acessar para fazer mas eu quero vou abrir aqui a especialização em liderança e coaching tá abri o meu curso né cheguei no meu curso olha que é liderança e coaching em distância né que é a minha pós-graduação que eu estou fazendo aqui e aqui as disciplinas em andamento olha neurociência e linguagem planos de carreira aí depois tem as disciplinas pendentes e futuras enfim vamos tentar clicar em uma aqui para aquela aba olha abri a disciplina aí eu tenho aqui as seis aulas e os seus diversos temas nessa outra aba eu tenho isso aqui que é o roteiro de estudo se eu clico em avaliação aparecem as avaliações os exercícios as datas que vão que vão terminar as datas que vão inspirar essas avaliações aparece o campo de tutoria online que é para eu perguntar ao meu tutor online aparece o campo de trabalho né que é onde o aluno vai postar o seu trabalho aqui não tem nenhum trabalho disponível para que eu poste né e eu voltar aqui para que a gente vá para a parte mais administrativa então tudo isso dentro do ambiente de aprendizagem o tutor precisa precisa ter conhecimento para que ele possa repassar isso para o aluno sem grandes dificuldades olha aqui nós temos um link para uma aba para que ele clique para para as aulas ao vivo para o atendimento online para esse aluno solicitações aqui o aluno faz as solicitações das declarações de diversos documentos que ele precise tá avisos calendários olha o desempenho desse aluno ele pode clicar para acompanhar o desempenho dele ao longo do curso então esse ambiente de aprendizagem que é o ambiente do da Uninter eu sempre digo que é um dos ambientes mais simples que a gente tem onde a gente consegue fazer uma desenvoltura bem legal então o tutor ele vai precisar ter esse conhecimento desse ambiente virtual para que na hora que esse aluno chegue com ele com as dificuldades com as dúvidas ele possa ali com muita eficiência mostrar para o aluno para que o aluno não tenha nenhuma dúvida sobre o ambiente que ele vai ter que se familiarizar no dia a dia ali para a graduação e após a graduação dele o curso que ele vai fazer gente até aqui está tudo tranquilo está tudo bem Radisson está tudo ok aí o entendimento tudo bem estou acompanhando bem o entendimento está bom está ótimo alguma dúvida Marlene estou conseguindo a professora acompanhar que bom Marlene fico feliz e Rayane tudo tranquilo que bom Rayane bom eu vou passar aqui para vou sair um pouquinho aqui dessa tela para que a gente vá para a nossa próxima apresentação transcorrendo aqui um pouquinho sobre esses slides mas aí antes da gente passar isso eu vou compartilhar com vocês um pouco aqui de um outro vídeo nosso esses vídeos eles constam lá lá no ambiente de vocês também então vocês podem ter acesso depois também sem nenhum problema mas esse aqui é bem interessante esse é um pouquinho longo eu vou dar uma corrida com ele fala um pouquinho da visão do EAD no Brasil a gente sabe que muitas pessoas ainda tem preconceito com a educação à distância ainda acham por exemplo que estudar à distância você paga ali a faculdade então você vai ter o seu diploma mas as coisas não funcionam dessa forma e isso daqui é uma animação bem interessante que fala um pouquinho sobre esse assunto tá vou mandar um pouquinho pra gente rapidinho cês cair tá sim meninos mas tá trancado lá no quarto a vida dele é lá agora ô cícero seus primos da capital estão aqui manda eles entrarem mãe cícero vai ter formado riscafaga aí vai ser arretado não posso não rapaz tem um monte de coisa pra fazer da faculdade a faculdade ele quando tu faz faculdade ô cícero é porque eu faço faculdade à distância por isso que estou no computador agora ah já sabemos é aquela faculdade que você pôr de bola não faz nada não precisa estudar fica sacudendo na internet é o tipo de jeito brasileiro né esse negócio aí não precisa não ele só faz é delimitado homem deixa de besteira tu faz isso depois bora pra festa na verdade a educação à distância não é nada disso que vocês pensam não é porque eu sou do interior que eu não posso estudar que é que não tem informação ou oportunidades pois saiba que essa é uma forma de ensino reconhecida em que o aluno aprende tanto quanto quem está na sala de aula eu posso dizer ainda que ela é uma forma de educação sem distância possibilitando que o conhecimento chegue a lugares onde antes não chegava essa modalidade de ensino tem crescido cada vez mais na sociedade contemporânea pois é extremamente adequada para atender as novas demandas educacionais existentes que estão em processo constante de transformação ela utiliza tecnologias para aproximar professores e alunos que estejam separados espacialmente mediando o processo de ensino e aprendizagem assim não se assuste por me verem ligado o tempo todo na internet pois além de interagir no espaço virtual do curso assistindo aulas e resolvendo exercícios eu posso compartilhar ideias com os meus amigos pelas redes sociais fazer pesquisa entre outras mil autoridades a educação à distância não me limita pelo contrário ela me liberta bom, mas já que é algo que pode ser feito em casa você não pode fazer isso outra hora? não dá é porque eu estou participando de atividade colaborativa e ainda preciso assistir a uma videoaula depois farei um webcast no meu tablet enquanto troco ideias no meu grupo aqui no smartphone para depois ainda entrar no chat com o meu professor ou seja, não posso não é porque é educação à distância que não tenho que fazer nada pelo contrário é preciso ser dinâmico e determinado ter atenção, foco e concentração saber administrar o tempo ser delicado e independente ter compromisso e ser disciplinado e curioso ter muita força de vontade e muitas vezes ser autodidata constantemente são propostas novas metodologias pedagógicas que são transformadas em recursos didáticos na forma de mídias e softwares e disponibilizados no ambiente virtual que funcionam como uma sala de aula tenho sempre que montar um plano de estudo participar de discussão com os colegas no polo uma presença do doutor presencial e montar o meu cronograma de atividades semanais acho bom pararem com o preconceito e aprenderem mais se a educação é para todos ela precisa estar ao alcance de todos para vocês que apesar de terem ótimas universidades de ensino presencial na capital à disposição e não aproveitam porque trabalham ou não tem tempo para estudar rastegue conectado na EAD Dona Zé Pinha cadê a Cis? ele tá aí? Oxe meninas Cis tá trabalhando depois que ele se formou a vida dele mudou todinha fez uma tal de pós-graduação vive viajando tá ganhando dinheiro e agora inventou de se casar aquela faculdade mudou a vida dele casar? mas com o que Tia Zé Fim? minha futura sogra o que são esses dois? são parentes? somos sim moça mas já estamos ainda oxe mas já vamos pra outro você eu não sei mas eu vou saber se tem valha pra mim nessa tal de educação à distância e eu não sou deste espero que eu também vou espere meninos vem pelo menos tomar um cafezinho vixe já vai longe bom então a gente consegue ver aí de uma forma bem animada acho esse vídeo também bem interessante que de uma forma bem animada ele demonstra pra gente como existe esse preconceito e eu acho interessante o papel desse personagem do Cícero que ele não liga pra opinião alheia ele continua focado ali no que ele determinou pra ele através da disciplina nos estudos no que ele determinou pra vida dele que era ali a conclusão da graduação dele via EAD você vê ali que ele estava com as várias ferramentas que podem ser utilizadas o tablet o celular o próprio computador e aí ele não ele não deixou ele não deixou ele não deixou aquele aquele momento dos colegas dos primos dos parentes caçoando com ele não deixou que aquele momento desestimulasse manteve o foco e a disciplina então isso é importante e olha como a vida do Cícero mudou pelo que a gente percebe ali na fala tem um quê ali de nordeste envolvido e aí a gente percebe que o ambiente onde se passa a historinha é um ambiente com muitas dificuldades e aí você vê a mudança que aconteceu na vida do personagem Cícero através do ensino à distância e a importância é essa mesmo você seguir em frente e conseguir ali almejar o que você tanto vem lutando né vi aqui também uma contribuição da Rayane é isso mesmo Rayane bem pertinente também bem legal é isso mesmo tirar dúvidas de grupos e acompanhar e comunicar com seus alunos de forma sistemática perfeito essa isso é importantíssimo para para institutor para esse papel que ele vem desempenhando é trazendo um pouco para a realidade do nosso do nosso estado aqui no Amazonas é eu tive a felicidade de participar da da criação desse projeto que é o projeto do Centro de Mídias de Educação do Amazonas que é um ligado a Secretaria de Educação do nosso estado esse é um vídeo institucional que a gente fez em 2007 quando a gente implementou o Centro de Mídias aqui e aí a gente vai falar um pouquinho sobre ele também e vou passar aqui para vocês agora tá bom? Quando a educação e a tecnologia se encontram não há para o desenvolvimento do nosso estado e da nossa gente o governo do Amazonas apresenta agora uma plataforma educacional multisserviço para ensino à distância a mais alta tecnologia oferecendo aos alunos amazonenses onde quer que estejam ensino de ativo e de qualidade Olá bem vindos a nossa primeira aula conheça essa nova ferramenta de ensino que está revolucionando a educação no nosso estado o Amazonas é o maior estado do Brasil quase totalmente coberto por florestas rios e lagos toda essa riqueza também representa desafios especialmente para a educação as grandes distâncias dificultam o acesso aos estúdios isso começou a mudar agora a tecnologia leva o ensino médio a 10 mil estudantes em 334 comunidades rurais de 42 municípios mais que assistir uma simples teleaula os alunos do ensino médio em suas próprias comunidades podem esclarecer dúvidas trocar informações e até mesmo responder a exercícios e prestar exames em tempo real é como se o professor estivesse lá para que toda essa estrutura funcione cada localidade recebe um kit tecnológico com tv de alta definição antena bidirecional microcomputador com acesso a internet via satélite webcam com microfone impressora e no break uma conquista tão grande que surpreendeu até o ministro da educação Fernando Haddad no lançamento do centro de mídias do Amazonas o projeto agora deve ganhar ainda mais repercussão olha o projeto é encantador pelo formato pelo desenho pela inovação tem tudo para dar certo realmente trata-se de um projeto ousado que usa tecnologia de ponta para levar ensino médio de qualidade para as regiões mais distantes do estado é uma experiência que eu vou querer acompanhar muito perto já combinei a vinda do secretário de educação à distância aqui para o estado para conhecer em detalhe a tecnologia envolvida e eventualmente nós podemos testar ou ampliando esse projeto ou em outras localidades do país as aulas são transmitidas ao vivo de segunda a sexta das sete às dez da noite com todo o conteúdo programático de dez disciplinas do currículo nacional e não basta assistir as aulas a plataforma educacional multisserviço oferece uma série de ferramentas para que os alunos e professores possam interagir oferecendo um potencial de comunicação quase ilimitado através dessa interligação através da tecnologia na internet de toda essa metodologia que está sendo implantada nesse projeto a gente vai poder acompanhar os nossos colegas as dificuldades os avanços da sala de aula de todos os 42 municípios envolvidos Tudo isso é o programa de ensino médio presencial com mediação tecnológica é o futuro da educação hoje e aqui se encerra a nossa aula mas com o seu apoio a gente ainda tem muita coisa para ensinar e aprender Secretaria de Educação Governo do Amazón Bom o que que a gente é porque eu quis mostrar um pouco desse desse vídeo para vocês é um vídeo institucional do Centro de Mídias como eu falei antes para vocês eu fiz parte da criação desse projeto lá em 2007 e era um desafio muito grande para a gente para a gente fazer porque era você levar educação com qualidade utilizando a tecnologia que a gente tinha naquele momento para aquele aluno nas diversas comunidades dos municípios do nosso estado a princípio nós começamos a atender 42 municípios e depois no outro ano conseguimos atender a todos os municípios do nosso estado enviavamos para essas escolas o que a gente chamava de kit tecnológico que era o aparelho de televisor de 42 polegadas de alta resolução um microcomputador com internet impressora com webcam um telefone via internet e a gente utilizava a plataforma IPTV para tirar dúvida desses alunos então existiam ali existia ali essa interação e existiam essas ferramentas que nos ajudavam nessa interação cada comunidade recebia também uma antena via satélite as aulas aconteciam ao vivo daqui do estúdio no centro de milho que fica ali na Seduc no Japim e em tempo real era transmitida para todos esses municípios que participavam do projeto então assim a Seduc nesse momento na criação desse projeto a gente conseguiu trabalhar com empresas de ponta com a Rio diz por exemplo que na época era a melhor empresa de telecomunicações do mundo então a gente tinha uma gama ali de de peso de empresas de peso que foram parceiras do projeto começou com o ensino médio e nos anos seguintes foi atendendo também todo o fundamental e hoje o centro de milhas é utilizado por vários órgãos do estado até mesmo para fazer audiências e tudo mais e a gente percebe que isso é muito grandioso e o ganho é muito grande para a educação no estado quando o projeto ganhou um corpo maior nós podemos perceber que a evasão escolar era mínima frente à forma como era como era como era educação nesses municípios a gente sabe que a dificuldade dos municípios de chegar o professor de chegar alguém que possa atender esses alunos a dificuldade é muito grande numa sala de aula acontecia antigamente que uma fila estudava o quarto ano a outra o quinto a outra o sexto e o professor tinha que se virar ali para poder atender todo mundo mas enfim vamos aqui um pouquinho para frente vocês têm alguma consideração para fazer Radisson Marlene ou Rayane querem fazer alguma observação não está tudo tranquilo podemos perfeito então vamos lá por que é preciso preparo para ser um tutor em AD vamos lá quero ouvir um pouquinho vocês Radisson o que você entende o que é preciso ter esse preparo para ser um tutor em educação à distância o que eu entendo o por que preciso desse preparo até para ter um know-how para que você seja um facilitador do conhecimento para o seu aluno ele vai precisar que você tenha além da habilidade técnica tenha o conhecimento das ferramentas adequadas para ser aplicado em sala de aula para isso você precisa da capacitação e ter o entendimento da forma correta de transmitir esse conhecimento para que você seja um multiplicador de conhecimento para que o aluno se sinta motivado ao ponto de cada vez mais se sentir animado em gostar da sua aula e ser uma pessoa que se sinta bem pelo ensinamento que está sendo passado à distância Perfeito é isso mesmo Radisson Marlene você quer contribuir com alguma coisa Marlene? Bom só confirmando o que o colega falou é isso mesmo e questão da nossa segurança porque sem esse domínio dessas habilidades fica um tutor inseguro porque a segurança é é imprescindível porque se não tivermos esse conhecimento essas habilidades esse domínio com esses materiais a gente vai ficar um tutor inseguro para ajudar o aluno que está do outro lado da tela precisando de uma ajuda né então é importante ter esse conhecimento e ter a mão na massa mesmo para poder você ter segurança para ajudar o aluno para atender bem esse aluno né Marlene sim exatamente é é isso mesmo Marlene as ideias de vocês são bem assertivas Raiane se você quiser contribuir vamos lá para o chat te ouvir vamos lá deixa eu ver aqui a Raiane precisamos ter um preparo para lidar com as novas tecnologias com as novas metodologias e isso traz a segurança para o aluno é exatamente isso então assim é importantíssimo porque é a educação à distância ela é de fato muito aberta a essas novas ideias pedagógicas por isso é importante dizer que o sistema educacional como um todo ele vai se revolucionar ainda mais né então a gente precisa dessa segurança precisa desse preparo para poder mostrar para esse aluno é embasado nessa segurança desse preparo ele também pode sentir segurança no que está sendo transpassado ali para ele né e aí dentro da formação básica desse tutor tem aí conhecer o ambiente do seu trabalho compreender o ensino à distância dos dias atuais a gente não pode compreender a educação à distância hoje da mesma forma que se compreendia a educação à distância lá atrás quando ela surgiu no Brasil ou quando surgiu lá em Boston não é não é não pode ter a mesma compreensão nós não utilizamos mais as mesmas ferramentas não se usa mais só a correspondência via carta lá lá de Boston nem se usa mais os jornais como se usou no início da educação à distância aqui no Brasil então não tem como eu compreender da mesma forma a gente precisa compreender de uma forma diferente porque a tecnologia nos ajudou a chegar a uma educação em distância diferenciada precisa conhecer de tecnologia educacional você já pensou não tem como eu ser tutor e eu não conhecer uma ferramenta que vai me ajudar a facilitar esse trabalho eu não não saber lidar com um computador eu não saber lidar com um tablet eu não saber lidar com um iPad por exemplo não saber lidar com as ferramentas que estão ali na minha mão não tem como ser tutor se não tiver esse conhecimento dessas ferramentas conhecer a prática tutorial o que fazer como fazer e quando fazer precisa ter essa prática tutorial e conhecer os perfis profissionais isso é também importantíssimo a formação básica do tutor nós temos aqui um pensamento que diz que o mais importante não é pensar as novas tecnologias como esses recursos específicos da aprendizagem a tecnologia por si só ela não é ela não é um recurso específico dessa aprendizagem não ela é uma ferramenta que vai nos ajudar é uma ferramenta que vai contribuir para esse processo de aprendizagem o aluno ele é parte importante ele é a parte primordial o conhecimento a competência técnica e pedagógica do tutor e de quem está colaborando nesse processo de ensino e aprendizagem é muito mais importante do que a própria ferramenta o computador e as demais ferramentas é um apoio para as atividades que as atividades que nós vamos desenvolver e aí isso pode caracterizar como um meio para fim educacionais a formação básica diferenciada de tutores é um objetivo perseguido pelas instituições de ensino que oferecem cursos na modalidade EAD as instituições elas cobram muito isso é necessária para que esse profissional tenha essa condição de despertar atenção de engajar e manter constante a motivação desse aluno e envolver o aluno no ambiente de aprendizagem não dá para caminhar na contramão disso dentro da formação desses tutores dentro da formação de tutor em EAD e aqui a gente vai ver um pouquinho desse perfil de tutor e formação deixa eu aumentar um pouquinho aqui a tela para a gente visualizar melhor perfil do tutor e formação tem que ter conhecimento das teorias da educação e de aprendizagem as teorias de comunicação fundamento didático metodológico sobre o EAD é importante conhecer a didática e a metodologia EAD para poder ser um outro do tutor compreender o ensino à distância nos dias atuais como a gente falou ainda há pouco não dá para eu compreender da mesma forma que eu compreendia lá atrás os tempos são diferentes não tem como se prender àquele primeiro pensamento aí a gente tem procedimentos de investigação e elaboração de materiais didáticos sejam eles impressos audiovisuais e etc a competência interpessoal precisa ter competência de liderança também ser dinâmico ter iniciativa e entusiasmo e ter criatividade precisa ser criativo precisa ser entusiasmado para cativar esse aluno para que ele possa fidelizar ali dentro do curso dele e a capacidade de trabalhar em equipe respeitando sempre singularidades e compensando as desigualdades por meio da visão psicopedagógica não tem como fazer diferente disso também bom é o tutor em AD que identifica as melhores formas de transmitir o material e de fazer com que o aluno compre os objetivos e metas traçadas lá no início do curso esse papel do tutor ele vai ser muito importante para que o aluno tenha para que o aluno conclua o curso dele não tem como a gente ir de contra esse pensamento é o tutor que vai sim cativar e motivar muito esse aluno para que ele possa concluir aquela disciplina concluir aquele curso vai acontecer várias coisas que vão interferir nesse processo mas a dinamicidade do tutor do orientador é importantíssimo para que ele não deixe ali a peteca cair para que ele não deixe aquele aluno ficar desestimulado tá uma boa tutoria de na equipe é um ganho um ganho não só apenas para o ensino mas é essencial para os negócios então é importantíssimo ter essa sinergia e esse trabalho em equipe principalmente tá e a gente enfrenta também diversas situações e diversos problemas eu falei um pouquinho no vídeo da aula sobre essa resolução de problemas mas a gente vai apresentar aqui novamente dentre os problemas que podem acontecer e aí a gente vai entrar na capacidade de resolução para isso nós temos problemas acadêmicos que os nossos alunos podem enfrentar dificuldade ali de conteúdo domínio de alguma competência enfim problema de gestão de tempo e aí isso é uma questão organizacional do aluno e aí a gente volta lá para o que a gente falou anteriormente do tutor ser essa essa linha que vai ser esse elo que vai ajudar o aluno a se disciplinar nesses estudos dificuldade de planejamento de se organizar dificuldade de prazos e a orientação do tutor é primordial para que isso não aconteça então a gente tem que ter essa dinamicidade essa capacidade de resolver esse problema também que é um problema de estudo e gestão de tempo então precisa ajudar esse aluno a encaixar o tempo que ele tem a gerir esse tempo para esse estudo que ele precisa fazer e aí a gente também enfrenta um pouquinho dos problemas pessoais os problemas pessoais eles vão surgir ao longo do curso vão surgir problemas pessoais ao longo do curso com os teus alunos sejam problemas com doenças ou doença do próprio aluno ou de alguns familiares de desemprego e aí que entra no papel de conselheiro acadêmico o tutor ele faz esse desempenho é esse papel de conselheiro também de ouvir aquele aluno de escutar o problema que ele está enfrentando e tentar de alguma forma ajudá-lo incentivando ajudando para que ele não perca entusiasmo pelo seu curso dando ali uma palavra amiga enfim a gente tem várias situações eu lembro muito bem que há tempos atrás nós temos uma aluna do curso de teologia da Uninter que ela mora em outro município então ela vem com muita dificuldade para Manaus e numa dessas vindas ela acabou perdendo o pai dela então foi um momento ali que a gente teve que ser um pouquinho de conselheiro também de dar aquele ombro amigo de perceber que naquele momento ela estaria fragilizada de que o rendimento ia cair dentro do curso enfim mas que nessa capacidade de você ouvir esse aluno de ajudá-lo de incentivá-lo e de entendê-lo você consegue ter sucesso ter sucesso e consegue ajudar aquele aluno a recuperar aquele tempo perdido eu lembro que ela pensou em desistir do curso que ela estava muito triste porque o pai era um grande companheiro na vida dela mas enfim com essa sensibilidade a gente conseguiu enquanto equipe fazer com que ela desse a volta por cima então precisa ser esse conselheiro precisa emprestar esse esse ouvido também tá bom não podemos esquecer disso tá aqui tem uma outras definições a respeito de tutoria e tecnologia educacional né com sistemas de suporte fóruns de discussão salas de bate-papo serviços de biblioteca rádio web tudo isso são ferramentas que nos ajudam dentro da são tecnologias educacionais que nos ajudam no trabalho de tutoria né com material didático animação de jogos redes sociais todas essas ferramentas elas vão elas vão nos ajudar dentro do nosso trabalho diário da tutoria nesse contexto de AD olha pra que ilustra bastante que eu mencionei pra vocês há pouco sobre o exemplo dessa aluna o aluno ele encontra-se num patamar de comunicação idêntico ao do professor né não existe não existe nada que os separe ali e aí o professor por muitas vezes ele passa a ser um colega ele é um mediador é quem vai fazer a integração é um motivador é um facilitador dessa comunicação e facilitador desse processo de ensino-aprendizagem e é a peça fundamental que ajuda o aluno na construção do seu conhecimento então o aluno quando ele quando ele adentra na realidade do EAD ele procura ele tem que encontrar ali naquele tutor todos esses perfis né o perfil de facilitador de motivador de mediador de colega mesmo que vai emprestar o ombro como tiver que emprestar pra que ele não se sinta desamparado em nenhuma situação tá gente olha eu acho que por hoje nós vamos parar por aqui tá aqui ainda fala um pouquinho sobre o conceito de competência vocês podem dar uma lida depois isso vai ficar à disposição aí na sala de vocês tem aqui outros depoimentos de alunos do EAD eu vou não conseguir mostrar o vídeo pra vocês de um depoimento real de um aluno nosso da Uninda que eu faço a eu faço a tutoria dele mas eu vou baixar pra que no nosso próximo encontro a gente possa apresentar também esse esse depoimento na sala na sala de vocês nós subimos ainda pouco a apostila então dá uma lida também nós temos um próximo encontro marcado Thaís deixa eu confirmar aqui com vocês o nosso próximo encontro o nosso próximo encontro com eles por hora vai ser eu acho que é mais o que que eu gostaria é é mais no final do mês o próximo encontro o que que eu gostaria desse próximo encontro é deem uma olhada no material da aula 3 e aula 4 tá a gente vai praticar um pouquinho algumas atividades e e na aula 3 e na aula 4 eu gostaria que vocês viessem com alguns apontamentos com algumas dúvidas para a gente fazer uma rodada de discussão de estudo de caso enfim podemos fazer dessa forma sim professor sim podemos perfeito então é então olha a gente é final do mês mesmo Thaís não é deixa eu olhar aqui dentro da sala de vocês está marcando a próxima tem marcado a nossa próxima videoconferência aí a gente vem para essa para essa próxima conferência é com essas leituras feitas para que a gente possa fazer essa discussão mas por hoje foi tudo bem Radisson Marlene Rayane ficou bem claro conseguiram compreender a aula foi boa eu quero ouvir um pouquinho vocês também o meu ponto de vista né muito aprendizado foram tiradas muitas dúvidas aqui com relação a tecnologia como realmente transmitir engajar o aluno de uma forma diferenciada no mundo tecnológico isso faz com que fique bem claro que o quanto é importante a gente estar antenado na tecnologia em ter o conhecimento adequado das ferramentas certas para ser aplicado didaticamente em uma sala de aula exatamente é isso mesmo que bom que bom Radisson que você conseguiu compreender tudo isso fico feliz Marlene quero te ouvir um pouquinho então mostrar a responsabilidade de um tutor né estar sempre buscando conhecimento para estar se aprimorando em todas as áreas né então é uma responsabilidade nossa um comprometimento mesmo com o nosso conhecimento para que a gente possa dar o melhor para que a gente possa fazer a diferença então vai depender mesmo do nosso comprometimento para buscar essa compreensão esse domínio das tecnologias para a gente poder dar o melhor de nós é isso mesmo olha a Rayane está compartilhando aqui com a gente através do chat né que a aula foi muito boa foi tudo bem foi bem amplo e esclarecedor sobre a tutoria e como ser um bom tutor olha gente eu fico muito satisfeito tá com a participação de vocês é desejo aí boa semana bons dias para a gente até o próximo encontro se cuidem cuidem da saúde cuidem da prevenção aí que a gente precisa ter para que fique tudo bem com as nossas famílias tá bom é o desejo de todo mundo da faculdade da AN é que a gente possa ter sucesso e possa ter aí muitos outros encontros como esse e logo logo encontros presenciais para que todo mundo possa se abraçar novamente tá certo um abraço grande boa noite para todos vocês até o nosso próximo encontro tá bom obrigado obrigado gente um abraço viu um abraço obrigado